Sim, temos duas promoções lá na stake.com para o UFC 308 desse sábado, para quem se registrou na plataforma, com o código promocional sexto round e tudo junto. A primeira envolve Max Holloway. Se você apostar nele por vitória simples e o Max nocautear ou finalizar nos dois primeiros rounds, você dobra suas odds. Já em Hans Adkmaev vs. Robert Rittaker, a promoção vale para ambos. Se você acertar o vencedor, também por vitória simples, ele nocautear ou finalizar no primeiro round, você dobra suas odds. Para participar, como sempre, aposta mínima 50 reais, ganha os máximos 500 reais. Só se liga que não é dinheiro garantido, então se você apostar no lutador que perder, você perde sua grana. Se você acertar o vencedor e ele vencer de outra forma que não sejam essas da promoção, você leva as odds normais. Lembrando que para retirar a grana, é preciso ter um desses três documentos. Ou carteira de identidade emitida nos últimos 10 anos, ou passaporte em vigência, ou CNH, carteira de motorista em vigor. A stake também pede até 48 horas para acreditar a grana caso você vença a promoção. E claro, precisa ser maior de idade e aposte com responsabilidade. Se for qualquer grana que vai fazer falta, não aposte. O link para essas duas promoções está no comentário fixado. Vamos para as perguntas duras. Saudações, está no ar o Perguntas Duras, a última revisão para os eventos principais, os pay-per-views do UFC. Eu, Renato Rebelo, estou aqui com ele, Gilbert Burns, o Durinho, o homem que não fofoca, ele traz os bastidores. Aí, novo slogan, né, Durinho? Sempre trazendo aquela quentinha de trás das cortinas. Como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. É sempre essa... Tem muita coisa no bastidor que a galera não sabe, então tem que estar... A galera não é fofoca, meu irmão. É segredinho. Informação, informação. Durinho, vamos cair dentro. Vamos falar do UFC 308 desse sábado em Abu Dhabi. Um eventaço, né? A gente tem... Aqui o podcast Seis Round com o Lucas Carrano. Começou um movimento muito bonito mundial, né, no Brasil. De ódio, né? Um ódio muito bonito e sereno pelo Magomedo Talaev, dada a situação com o Poitain. Mas, assim, o bicho também é extremamente competente, né? 18-1 no MMA, 32 anos. A única derrota dele foi aquela manha do gato do Paul Craig, né? De laçar o braço e subir para o triângulo. E, assim, é muito difícil vencer ele, né? Ele é bom de distância, ele é bom de boxe, ele queda bem, ele é rápido para a categoria. Mas vai pegar um striker também, que o Alexander Rakic, acho que é, porra, grande... É o segundo maior lutador da categoria atrás do Johnny Walker. Lá ele. Muito bom kickboxer. Lá ele. Muito bom kickboxer. E, assim, bom de queda também, bom de defesa de queda e tal. Eu sempre cito que a luta com o Iri Prohasca no primeiro round, a gente viu que ele é um kickboxer melhor do que o Iri Prohasca, que ali depois o coração e o caos acabou vencendo. Mas está longe de ser uma rodada fácil para o Ankala Ev. Você acha que ele tem jogo para passar aqui? Eu acho que ele tem jogo para passar, mas eu estou na torcida, meu irmão. Eu vou te falar que eu não seco ninguém, que eu entendo que todo mundo trabalha duro, que todo mundo, meu irmão, está no sonho, todo mundo está na conquista. E eu sou um cara que eu consigo ficar feliz com o cara ganhando. Tipo, o cara vence lá, eu falo, meu irmão, o cara mereceu, lutou para caramba, que irado. É fácil para mim ficar feliz com a vitória dos outros ali. Eu vejo o quanto os caras trabalham. Mas eu vou secar ele para caramba, meu irmão. Eu quero que o Rakiti ganhe e que eu vou secar mesmo. E eu acho que o Rakiti tem condição de ganhar. O Rakiti, eu vi uma entrevista do professor dele, que foi até um cara que ficou na Black Zillings um tempo, o Babak. É um dos principais treinadores de wrestling dele. E falou, eu acho que é chato que hoje em dia tudo é desculpa, né? Ah, já está dando desculpa. Mas falou que o cara estava em antibiótico na reta final ali, que eles sabiam que o primeiro round ia ser muito decisivo na luta, que no segundo round ele ia sentir. E foi o que aconteceu. No segundo round, o Jiri, meu irmão, o Jiri foi com tudo ali que o olho do Rakiti até, meu irmão, ele até regalou o olho ali quando o Jiri começou a ir para cima no segundo round, mas foi um bom primeiro round. Eu acho que o Rakiti tem condição. Espero que ele entre, meu irmão, focado no gás, que eu estou torcendo e eu acho que ele tem condição. Então eu vou de Rakiti aí, mas acho que mais no coração. Mais na emoção. Mais na emoção. É teu dinheiro. Aí você iria no... Botar o teu dinheiro, aí você iria no Rakiti. Eu não aposto, mas já que eu fosse apostar, eu ia botar, meu irmão, 20 dolinhos ali, eu ia botar no Rakiti. O universo, mas jogar para o universo. Tazarão, não tá? Tazarão, eu vou botar... Eu não posso apostar, então, se fosse brincar, 20 dolinhos aí mesmo, vamos ver. Turinho, na luta cor principal, a gente tem Hanset Kimaheve e Robert Rittiger, para mim a luta mais aguardada do ano daqui até o final, muito intrigante. Hanset você conhece muito bem, foi o cara que deu um espanto, um choque de realidade nele. Só que ele diz agora que refundou a vida dele nos últimos meses. saiu de Dubai, foi se internar num monte na Rússia, ele tá treinando na altitude, desfez o time dele antigo, trouxe alguns companheiros de treino, mas os treinadores são novos, contratou o treinador de wrestling da União Soviética, tá dormindo, tá tomando suplemento, parou de treinar que nem um maluco o dia inteiro, tá descansando, tá tirando folga, não tá ficando mais doente, que era imunidade baixa de tanto treinar, o cara tava sempre desmilinguido. Diz ele que não está mais em depressão, que ele teve um momento muito depressivo. Diz que tá com a cabeça boa, o treino tá no lugar, o corpo tá funcionando. E aí, será que a gente vai ver um Hanset que não cansa? Será que a gente vai ver um Hanset um pouco menos ansioso? Será que a gente vai ver um cara 5, 10% melhor e esse 5, 10% melhor é capaz de parar o Robert Wittek, que pra mim é o terceiro melhor peso médio da história, da categoria? É, eu fiz análise lá no canal, mas eu nem tinha ouvido essa parte ainda. Eu tava no Lobo ali. eu vi que ele fez umas mudanças. O ruim que essas mudanças, Renato, eu não sei quem tá sendo o principal treinador dele, o principal, o cara lá do Gustavsson não tá mais. Eu acho que o principal passou a ser o treinador de wrestling da União Soviética. É o cientista. Cientista na União Soviética sabia de muitas poções e mágicas, né? Eu lembro, cara, que depois do Camaro, ele conversou com... Aí, ó, bastidores, tá vendo? Bastidores sem querer, às vezes, né? Nem tava planejando isso. Mas ele conversou com o Harry que ele tinha saído do treinador dele, que é o capitão, né? Os caras chamam ele de capitão. General, Andréas. General, general, isso aí. Ele tinha saído do general lá, que ele tava sem treinador. Ele tava até treinando com aquele cara lá de Dubai, aquele Ozzy. Mas aí, ele tava com esse cara, e depois ele falou pro Henry, pô, tô meio que sem treinador, que é tempo que eu vou dar pro treinador. E eu lembro que o Henry conversou com ele, falou, cara, é complicado mudança, assim. Se puder continuar com o seu treinador, é muito legal, que você já se conhece, já tenha uma história. E se tiver que adaptar, adapta e tal. E eu lembro que rolou essa conversa. E agora, ele encontrou esse cara da União Soviética aí. Quando eu vejo a pessoa falando isso, Renato, é muito começo de namoro, sabe? Quando eu vejo o cara, ai, mudei isso, estou muito bem. Ai, mudei aquilo, estou muito bem. Não deu tempo, né? Tá muito... Tá romântico, sabe? Tá ganhando flores, bombonzinho, levou pro cinema, sushizinho. Tá apaixonado ainda, tá muito no começo ali. No começo, é bom quando dá tudo certo, Renato. Quando dá tudo certo, é bom, meu irmão. Tá romântico, tá lindo. Quando dá caô no começo, você vai olhar pra cara, tu precisa do que generalzão lá, sabe? Quando tá ruim, tu precisa do Carson Grace lá, meu irmão. Tu precisa do Henry lá, meu irmão. Tá maluco, velho. Sabe? Então, aí... E é a história do Lobo, né, brother? O Lobo, o Shimaeve, se ele for o bully, meu irmão, vai achar que esse é o treinador e pronto. Eu quero ver se o Robo Wittke estiver preparado, meu irmão. Preparado pra um primeiro round e não deixar o cara achar, se tomar queda, levantar, usar o karatezão dele ali e não deixar, eu acho que fica uma luta muito complicada pro Shimaeve. Eu acho que sim, se o Shimaeve entrar um pouco mais cauteloso, se tiver com gás em dia, se tiver saudável, ele é uma pedreira gigantesca. Mas é muito si, né? A gente pensando, né, Renato? O cara entra que nem um louco no primeiro round. Daí, se o Robo Wittke consegue fazer tipo uma batida de carro, tipo, bater de frente e não deixar... Frustrar. Frustrar de qualquer maneira, mas só... O Lobo vem que nem um louco e ele bate numa parede, aí eu quero ver como é que esse novo treinador, o cientista vai... O que o cientista vai falar, meu irmão? Sabe? E eu digo mais, se não fosse aquele jab no final do primeiro round, você tinha ganho a luta. Putz. Pô, o jabzão, ele foi vacilo que no jab, ele tava de destro. Aí, meu irmão, vou mandar, ele vai mandar, vou mandar pra você. E daí, ele botou de canhoto. Só que eu tava olhando e falei, ih, trocou. Só que quando eu fui trocar, eu falei, pô, agora eu vou jogar um cruzado. Só que nesse tempinho que eu... Buf! Eu não vi o jab. Não é que o jab... Lógico que o jab é duro, mas o golpe, todo golpe é tranquilo quando você vê. Quando você não vê, é do nada aqui. Então, veio do nada. E todo mundo me fala isso. Nossa, o que mudou? Foi aquele jabzinho no começo. Eu falei, tinha defendido, tinha levantado, mas... Aconteceu, eu tô em paz com isso aí, mas eu acho isso, Renatão. É, pra quem não lembra, só contextualizar. O Hansard foi pra cima que nem maluco, não conseguiu botar pra baixo, não conseguiu desenvolver nada no chão. Vocês trocaram, você tava levando a melhor. Você ia vencer o primeiro round, aí o jab te deu um knockdown. Aí o segundo round, você venceu, você deu um knockdown nele, ficou um a um, e o terceiro poderia ter ido pra qualquer lado, né? Ele avançou um pouco mais, tomou um pouco mais iniciativa, talvez isso fez a diferença, mas se você tivesse vencido o primeiro round, você tinha vencido a luta de qualquer maneira, né? É, mas tô em paz, foi guerra, o juiz deu, tipo, não é uma parada que eu, ai, eu acho... Passou. Mas, eu até, na minha análise lá do canal, eu não vi muito essa parte, eu vi muito a parte dos caras que estudaram a luta do Camargo, estudaram a última luta, esse cara vai vir forte no primeiro ou no segundo round, vai segurar, depois ele vai morrer, porque, meu irmão, no terceiro round contra o Camargo, a língua dele tava igual a gravata do meu cachorro, quando eu dou rolê com o meu cachorro, com o Ralf ali, eu posso dar só uma voltinha no condomínio, se eu der uma voltinha a mais, a língua do bicho é uma gravata, meu irmão, a língua do cara fica... Coitado do cachorro, a língua do Chimaé tava assim no terceiro round, se o Camargo tivesse um pouquinho mais... Se fosse em cinco rounds? Mas se o Camargo não tivesse tão moído do primeiro e do segundo, e tivesse, acho que com o Camp, o Camargo poderia ter feito um 10x8 ali, ter ganho aquela luta, um empate, sei lá, enfim, mas é muito si, né? O si é complicado, fala si, né? E o Itaker na dúvida, né? O Itaker é a certeza, né? O Itaker, meu irmão, eu lembro que eu falei isso até no vídeo lá também, tem um treinador meu que é Díder Navarro, é o Díder que ele é, pô, ele é o head coach do Impa, ele faz um, pô, é um cara que tá fazendo um excelente trabalho lá do boxe, ele treinava muito boxe com o Mas Vidal e com o Joel Romero, e ele é amigão ainda do Romero, até hoje os caras se falam bastante, e ele falou que quando o Joel Romero perdeu o primeiro vez com o Itaker, ele falou que o cara zoando, meio cubanão, e pô, mas perdeu com esse cara, irmão? E o Joel Romero falou, irmão, esse cara é forte pra caraca, meu irmão, mas você não tem noção, tipo, não é um cara que só é técnico, não, ele falou que tudo que ele fazia, o cara tinha uma resposta e era uma resposta com pujância, mas aí quando, mas aí tem dois pontos aí, esse ponto que eu vou, pra concluir, eu vou fazer esses dois pontos, se você estudar o Shimaev contra o Camaro, era uma luta de três rounds, mudou o oponente em cima da hora, o Shimaev quebrou a mão, tem toda essa mudança que psicologicamente, o cara não tava com os treinadores dele, eu acho que isso tudo afetou psicologicamente, o Shimaev, mas mesmo assim ganhou, daí teve toda essa mudança e tal, o Itaker, se você tentar estudar o Itaker pela luta do Dirkus Duplassi, o Dirkus Duplassi botou ele pra baixo, meteu a pancada, é um cara todo errado, então são caras que, eu acho que os caras tem que estar num dia bom, e é difícil você julgar o cara num dia mau, tirar aquele, o dia do Shimaev contra o Camaro, eu acho que ele não tava no melhor dia dele, o Itaker teve um dia horrível contra o Dirkus Duplassi ali, o Dirkus Duplassi botou ele pra baixo, o Jô Romero não colocou, o Jô Romero botava, ele levantava, então é uma luta complicada, eu acho que o Itaker ganha, se ele abafar, segurar a pressão no primeiro, segurar a pressão no segundo, o Itaker não cauteia bem, e se não nocauteia antes, mas também acho que se o Lobo botar pra baixo, imprimir o ritmo dele ali, ele tem totais chances de finalizar ali, ou de um TKO ali primeiro ou segundo round, mas eu acho que o Robo Whittaker ganha. O Hunter Kimahev em relação à força e distribuição de peso, de força, né, porque a queda, tudo uma questão de equilíbrio, de onde você emprega a sua força, tem alguma coisa muito diferente do que você já experimentou na academia, em competição, ou é simplesmente um cara muito bom e muito forte, mas não tem nada assim de outro mundo? Ah, é muito bom é muito forte, sim, não é, ah, ele é diferente, é um nível alto, não é, ah, é um monstro, eu nunca vi nada assim, não, mas é um maluco muito bom, tipo, a entrada de queda ali, eu tive que, peguei um russo, contatei um russo de outra academia, botei um moleque lá, fiquei fazendo drill pra caraca de defesa, de defesa, muita situação, muita situação, foi o que me ajudou na defesa ali, mas se eu não tivesse feito muito específico pra aquilo ali, o bicho ia me derrubar fácil, o bicho entrava numa cinturada, mas graças a Deus foi o jeito que eu treinei ali, consegui impedir muita coisa ali, mas não, o bicho tem um nível altíssimo, drill wrestling misturado com grappling, que a gente vê Bonico, a gente vê Daniel Maia, a gente vê vários caras assim, mas a gente não vê, é difícil ver as duas juntas, um wrestling com um bom grappling, é o diferencial dele, que ele é muito forte, muito explosivo, tem um wrestling muito bom com um grappling muito bom. se não estiver preparado, se estiver desavisado, é atropelado, mas o Whittaker, a gente nunca viu ele mais ou menos também, teve noites ruins, mas sempre em boa forma. Bom, Durinho, luta principal, Ilia Topura versus Max Holloway também, você sempre fala sobre o Topura, que já treinou com você na Kill Cliff, o Topura está virando um grande personagem, muito confiante, falando que vai fazer acontecer com esse, com aquele, vai ser triplo campeão, já está falando que vai ser campeão até 77 quilos, então é muito confiante, invicto, ele nocauteou o número um peso por peso que é o Volkanovski, ele tem a base na luta greco-romana, então não é como se o grappling fosse ponto fraquíssimo dele, nem nada do tipo, muito rápido, muito forte, mas vai pegar um fenômeno também, que é o Max Holloway, talvez o segundo maior lutador da história da categoria, para alguns até o primeiro, que também é incrível, capacidade como ele transforma fôlego em arma e ritmo e não para aquele kickbox, jab direto, simples, mas muito difícil acompanhar ele, com 70 quilos potente, nocauteou o Justin Gates, vem também de uma vitória colossal, são dois caras no auge, se encontrando, é uma luta rara que é daquelas que a gente mais quer ver. De novo, você ficou muito impressionado com o Topura quando ele foi aí, mas você também acredito que é fã do Holloway, qual é a sua impressão? Cara, o que você acha? O que você acha primeiro? Aquela que você me ensinou nos bastidores ali, o que você acha? Rapaz, eu assim, o Holloway nunca foi nocauteado, por um lado, mas ele também já tem uma quilometragem bem alta, muita guerra, ele é o recordista de golpes impostos na história do UFC, mas ele também já absorveu muita coisa, então eu acho que se ele errar na noção de distância e ele não tem envergadura boa, ele tem braço curto, se ele errar em qualquer coisa, principalmente no começo e entrar ali numa proximidade das mãos, no range de boxe, eu acho que o Topura vai machucar ele, só que de novo, se ele tiver muito esperto de bater e sair, e ir levando, e levando, e cansando, o Topura, eu acho que ele pode tirar um coelho da cartola, eu não sei, a gente nunca viu o Topura lutando muito longo prazo também, será que ele quarto roundzão ainda tá forte? Cara, eu sou, é a luta mais chata pra mim, assim, é o maior lutão, mas é a luta chata porque eu sou fanzaço do Max Holloway, tem poucos caras que eu gosto, assim, de trocar ideia, de botar, de ver luta, de ver amarradão, de meus filhos, os meus filhos já tem umas cinco fotos diferentes, em diferentes ocasiões com o Max Holloway, o moleque gosta do Max Holloway, eu gosto pra caramba, mas o Topura, pra mim, é um nível diferente, o moleque é, é, é o Romerozinho, é a berraçãozinha da natureza, sabe, é, o maluco é outro nível, quando eu vi o cara treinando nocauteando dois, de luvão, nocauteando, não é, e dois knockdown, ninguém, eu falei, ô louco, que esse cara é muito grave, é a mão, como é que é a mão santa, é o Poatan, né, Poatanzinho mesmo, o cara bate duríssimo, mas com boxe bem aliadinho, fino, e umas mãos ele jogando, mas outras ele só, pá, colocando, pá, e eu falei, caraca, meu irmão, esse cara é duro, e aí, isso já me impressionou, mas isso não foi tudo, Renato, isso que é o mais bizarro, que isso já me impressionou, e eu falei, opa, esse cara é diferente, nesse ponto, no dia seguinte, é o Wrestling, irmão, e tem Dagestano, Checheno, cara da seleção, que já foram All American lá, e, meu irmão, ninguém arrumou nada, mas ninguém arrumou nada com o cara, nada, e, quando ele botava baixo, ele ainda finalizava os caras, daí, no dia do Aluvia, meu irmão, esquece, o nego já não queria fazer esparra com o cara, e quem fez, meu irmão, quem fez, meu irmão, pesadelo, então, a academia toda respeita o cara pra caramba, o nego gosta, tipo, tem uns caras que são cabreiros com ele lá, uns caras que tomaram knockdown lá dele, mas, o bicho é outro nível, cara, e, eu gosto muito do Max Holloway, mas eu preferiria ele, agora, nos 70 quilos, que, meu irmão, ele tá com outra carcaça, ele tá desidratado ainda, né? Você viu a entrevista dele com o Kevin Iole, semana passada? Pofa, semana passada, o cara já tava com cara de cracudo já, o bicho já tava, eu falei, nossa. Lembrem-se, lembrem-se que o Max Holloway, ia substituir o Tony Ferguson, numa luta com o Rabi, e não conseguiu bater 70 quilos, ele é muito pesado pra, pra mim, e é por isso que é difícil de botar ele pra baixo também, só que vai ficar desidratado. E, o que eu fico mais cabreiro também é isso tudo, sabe, o Renato, é a junção, como você falou, ele é recordista de, de atirar golpe, mas é quase recordista de tomar golpe também, tomar golpe pra caramba. Na última luta, teve o primeiro knockdown ali, que foi contra o Justin Gates, daí tem três fatores, que estão me fazendo mais ainda, aí pro lado do Ilha Topuri, que é o primeiro fator, a luta é em Abu Dhabi, os caras chegaram lá semana passada, já não é tão bom pro cardio, pra performance, tem que chegar, é provado, você já viu até seu vídeo aí, é provado que tem que chegar duas, três semanas antes, pra adaptar tudo, pra ter, então, primeira coisa, os caras, os dois chegaram longe, mas quem precisa mais do cardio, que é o rei do cardio, é o Max Hollow, então ele teria que ter chegado um pouquinho antes, segundo caso, o corte de peso, meu irmão, será que chegar em Abu Dhabi ali em cima, vai dar uma atrapalhadinha, vai meio que, ah, o cara é profissional, tem notícias, mas será que não pode dar ruim, o cara, e o outro cara do outro lado, meu irmão, bate que nem um Poatame, isso que é o que eu fico mais, meu irmão, eu tenho que ir pro lado do Ilia Topuri, de quem eu acho que vai ganhar, e vamos supor, o que eu vejo, que pode acontecer, no comecinho da luta do, do Ilia Topuri, contra o Bryce Mitchell, ele tomou uns golpes do Bryce Mitchell, ele não tava achando a distância, mas não é porque o Bryce Mitchell, tava trocando, não, o Josh Emmett, não, o Bryce Mitchell, eu vi o do Bryce Mitchell, o Bryce Mitchell, tava acertando as mãos nele, assim, correndo, batendo o corpo, acertava uns jabs, pô, mas o Bryce Mitchell, não queria trocar, sabe, o Bryce Mitchell, tava fugindo, e botando mão, não era, não é o estilo do Max, o Max, vai vir com a mãozinha ali, achando a distância, o Bryce Mitchell, tava, meu irmão, gato acuado, não chegue perto, e dando golpe, então, o Bryce Mitchell, até acertou umas mãos ali, mas, é, é um estilo diferente, o Max, cara, eu acho difícil, eu acho que o Topuri, pode ter um problema na distância, no começo, mas, talvez, só o te chute, talvez, entre até em queda, pra, achar a distância, e, talvez, ele demore um pouco, pra achar a distância, e, e o Max, ganhe um pouquinho ali, talvez, eu vejo até o Max, talvez, ganhando o primeiro round, do Topuri, não achar a distância, mas, o Topuri, mantém a calma, e a hora que ele achar a distância, quando o bicho conectar, o Max, vai sentir, ou, vai abrir o caminho, pra uma queda, o bicho vai fazer um ground and bound, mas, eu vejo o Inês, o Topuri ganhando, cara, em várias circunstâncias, aí, só se, o Max conseguir muito controlar a distância, mas, e não deixar em nenhum momento, o cara chegar perto, mas, eu acho que, em um momento, o cara vai achar a distância, e, ou vai nocautear, ou vai, dar um knockdown, botar pra baixo, ficar por cima ali, mas, eu vejo o Topuri ganhando bem essa luta. É, o Topuri, ele diz que não, não sei se isso é só a Trastock, né, ele diz que não respeita o poder de fogo do Roller, e, por isso, ele vai imprimir um ritmo alto de início, né, ele não tá preocupado em ser nocauteado, e, se ele conseguir avariar, nos dois primeiros rounds, ainda que o Roller seja mais conhecido pelo gás, o Topuri também não, ele não tem um decréscimo muito grande de performance, no segundo, no terceiro, sempre foi meio elas por elas, né, só que, ele não fez muitas lutas de cinco rounds no UFC, tem um outro fato, né, de que, ele é muito exposto a chute alto de, de perna direita, né, a guarda dele, a esquerda fica baixa, e, ele tomou um knockdown feio do, acho que é o Jay Ebert, Jay Ebert, é, é, tomou um knockdown feio, feio, e aí ele virou grappler, botou pra baixo e resolveu a luta, mas ele já tomou alguns outros, mas depois nocauteou, depois nocauteou esse cara, depois nocauteou, teve uma no Brave também, que ele levou um, eu vi, eu vi esse vídeo, um balançado, então, ele, ele, é óbvio que o Max Holloway, competente do jeito que é, o Holloway não é muito conhecido pelo chute, mas também chuta, né, vamos ver se ele tira alguma coisa na cartola, mas então, é, e se o Topura debulhar o Holloway, nocautear brabo, alguma coisa assim, vai ficar gigante, né, cara, vai, talvez, postule um Mahashev, aí um McGregor, e ele tem efeito Poetan, né, mano, que tipo, ele sabe falar, fala as loucuras, e vira, meu irmão, vira headline em tudo que é canto, meu irmão, só mostra o Leto Pura, falou de Makatié, Leto Pura, falou de Kabili, ele tá sendo bem assessorado, cara, que falta às vezes, eu sei que, que não é o estilo de, de muita gente falar, mas, faz que nem o Poetan, o Poetan, acabou a luta do, do, do Drikus contra o, o Adesanya, ele já postou a foto dele sentado, não falou nada, postou a fotinho ali, ele já virou, pergunta, pra conferência, o cara tá falando, e o Topura tá com o mesmo efeito, ele tá fazendo, todo mundo falar dele, o Kabib responde, o Islam fala, agora o, o Belal fala dele, Fulano fala dele, o Merabe fala dele, meu irmão, o cara tá, inteligentíssimo, quando você consegue, ser o assunto, o tempo todo, é o Poetan, o Poetan fez o Jake Paul, chama ele, o Jake Paul me ganha, meu irmão, desafia ele, o Anthony Joshua fala, que ele deveria ir pro boxe, quando você sai, desse patamar ali, toda semana, tem a chuta do Poetan, toda semana, o, 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 o UFC, vai pra Espanha, vai pra Espanha, no ano que vem, então, meu irmão, o bicho tá em outro nível, se ganhar, e eu acho que ganha, se ganhar vai ficar gigante, efeito McGregor ali. Ele falou que vai, estão, estão negociando pra abril, ou maio, o, um pay per view, no Santiago Bernabeu, né, e se forem fazendo Santiago Bernabeu, na Espanha, que é pra 90, 80 mil pessoas, vai ter que ser contra um figurão, não vai ser o, tipo, é, com todo o respeito, não vai ser a revanche com o Volcanovski. É, o Merabizinho da vida, não vai, não tem. É, pois é, vai ficar grande mesmo o bicho. Durinho, muito obrigado aí, pelo, pelo papo, e quem quiser, ter acesso a informações de bastidores, as quentinhas, e os detalhes, que ninguém mais tem acesso, por favor, é, como encontrar o seu, vai estar o link aqui, pro seu canal em português, e pro podcast, como o Ecano Show me demone, mas faz um, um comercial aí. Não, agradecer o Renato aí, que veio a galera, falando, vim por causa do Rasbura, vim por causa do Renato, pô, na minha opinião, um dos melhores canais aí, é sempre um prazer, tá aqui com o Renato, rola mais tempo na resenha, antes do vídeo, do que o próprio vídeo, então, obrigado Renato aí, Leandro, toda a galera do canal, todos os inscritos aí, quem puder, vá lá no canal, quem gostar lá, é só bastidores, não tem fofoca, não tem aposta, não tem nada, e é isso, vai ser um eventão aí, vou estar amarradão, e eu acho que, a gente mandou bem nessa análise aí, eu acho que, os caras vão ganhar, e espero que todo mundo, Moicano só erra, Moicano só erra, toda semana, é tiro na água, Moicano só erra, Moicano e o Rafael, do MMA hoje lá, pode dar uma ondada, meu irmão, que os caras estão horríveis, e eu e o Renato, a gente gabaritou vários, e meu irmão, a gente está mandando bem, mas eu só quero uma coisa, eu só levanto a bola, para você cortar aqui, quando eu falo sozinho, é, mas eu só peço, uma coisa para a galera, vamos todo mundo, secar o Ankalaev, meu irmão, todo mundo na torcida, porra, Rakit é Brasil, e Abu Dhabi, meu irmão, é um movimento, muito bonito de ódio, ao Ankalaev, que surge aqui, uma maravilha, Durinho, um grande abraço, bom evento a todos, um grande abraço,